O Daniel foi a Xuxa por um tempo, não é? E responsabilidade, não é, Xuxa? Foi, me substituiu. O Daniel tem muita história para contar, não é só isso, né? Eu iria o programa inteiro, né? Iri o programa inteiro. Na verdade, a minha história, eu acredito que começou com o meu irmão mais velho, o Gilmar. Porque o Gilmar sempre foi fanático pela Xuxa, dentro de casa todo mundo, mas ele mais. Então, quando eu chegava da escola, o programa estava do meio para o final, né? E eu acompanhando sempre, aquela coisa de mensagem que nos pegava, assim, né? E o Gilmar, eufórico com aquilo, o Gilmar é especial, é o mais velho, fez 61 anos de idade, inclusive. Cada vez que eu falo com ele, o Daniel fala, manda beijo, ele manda um monte de beijo, é muito carinhoso, alegre, alegre. Exatamente. Incrível, né? E foi ali que começou, aí, poxa, quantas oportunidades, né? Conhecê-la mesmo no palco, foi com o João Paulo, com o Salvador João Paulo. A Xuxa é a irmã que eu não tive, sabe assim? E aí, então, eu vou dizer, já que a sua irmã, que ele não teve, ele ligava lá para casa e minha mãe com o Parkinson. Ele falava assim, eu posso ir aí ver a tua mãe? Eu falei, mas eu não estou em casa, tudo bem. Ele falou, não, eu só quero ver a tua mãe. Ele ia lá, levava o violão dele e cantava para a mãe, sabe? E a mãe na cama, tentando cantar com ele, sem ainda, com maior dificuldade de falar qualquer coisa. E ela tão agradecida a ele. E eu falo isso para todo mundo, quando chega perto de mim, as pessoas falam, e o Daniel é legal? Eu falo, legal, legal é pouco. E lá se vão, 13 anos. Já a Lara nasceu, mandou um beijo para você. A Luísa está com 11 já. E a baixinha está com um ano e pouco já. Ou seja... Agora são três mulheres, quatro mulheres na nossa vida. E aqui 40 anos de carreira, esse ano. É muita coisa. Então, por favor, fique de pé. É muita responsabilidade cantar essa música, perto dela, que já fez uma interpretação incrível, e perto dela, que já cantou também para ela. E agora, como é que vai ser? Agora é o Daniel. Dá licença, então. Me permita. Com essa banda maravilhosa aqui. Os aplausos para a Xuxa, gente. Por favor. Que honra. E o Tantá. Todo mundo passando energia assim. Muita energia. Isso. Tudo pode ser. Se quiser, será. O sonho sempre vem. Pra quem sonhar. Tudo pode ser. Só basta acreditar. Tudo que tiver que ser. Será. Será. Eu vou tentar melhor do que eu já fiz. E seja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Me dá toda a coragem que puder. E não me falte forças pra lutar. Vamos com você. Vamos com você. Nós somos invencíveis. Pode crer. Todos somos um. E juntos não existe mal nenhum. Vamos com você. Nós somos invencíveis. Pode crer. O sol está no ar. O amor me faz cantar. Lua de cristal. Que me faz sonhar. Vai-te minha estrela. Que eu já sei brilhar. Lua de cristal. Nova de paixão. Faz a minha vida. Cheia de emoção. Lua de cristal. Que me faz sonhar. Vai-te minha estrela. Que eu já sei brilhar. Lua de cristal. Nova de paixão. Faz a minha vida. Cheia de emoção. Tudo que eu fizer. Eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver. Eu vou buscar a sorte e ser feliz. Tudo que eu quiser. O cara lá de cima vai me dar. Me dá tanta coragem e muda. E não me falte forças pra lutar. Vamos com você. Nós somos invencíveis. Pode crer. Todos somos um. E juntos não existe mal em um bom. Vamos com você. Nós somos invencíveis. Pode crer. O sol está no ar. O amor me faz cantar. Lua de cristal. O que me faz sonhar. Faz de mim estrela. Eu já sei brilhar. Lua de cristal. Nova de paixão. Faz da minha vida. Cheia de emoção. Lua de cristal. O que me faz sonhar. Faz de mim estrela. Eu já sei brilhar. Lua de cristal. Nova de paixão. Faz da minha vida. Cheia de emoção. Daniel, que lindo. Lima Assúcia. Posso dar um bico? Daniel, meu querido. Esse encontro é um encontro de milhões. Coração, viu? Muito obrigado. Obrigado por fazer parte da minha história. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Coração. Muito linda, né? Que c...